Ouro é na voz, você tão linda no baile eu te vi passar Parando tudo com essa barulha, diz quem cansou do playboy, fumar de bravo Se eu te beijar hoje eu dou dor, tiro o pôr pra comemorar Só finge que é fogos, amor é amor, negócio, negócios Disse pras amiga que não tá feliz, levei de rolés e de PCX lá no CPX Só fuma na pote, olha esse decote, só queda pros crianças Esse é o DJ Leleco, que faz foicear, faz foicear Você tão linda no baile eu te vi passar Parando tudo com essa barulha, diz quem cansou do playboy, fumar de bravo Se eu te beijar hoje eu dou dor, tiro o pôr pra comemorar Só finge que é fogos, amor é amor, negócio, negócios Disse pras amiga que não tá feliz, levei de rolés e de PCX lá no CPX Só fuma na pote, olha esse decote, só queda pros criar Que faz poesia, que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo azeite Gasta na cutie, na fome e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser E você quiser E você pode comprar tudo que você quiser